E aí galera, beleza? É hora de volta, é hora de entrar, é uma sênia, é uma sênia, senão tem que ter mais uma live com a bolinha, E aí Tchau. Obrigado. Obrigado. Está me escutando agora? Tem som agora, normal, galera? Avisa aí se vocês estão ouvindo, se não estão, que eu estou levando as mensagens aqui. O Paulo falou que o vídeo estava sem som, eu mexi ali agora, mas eu não sei se já está ok. Alguém me dá um feedback aí. Está rolando o som? Fala aí, Voutinho. Beleza, irmão? Bem-vindo. Está me escutando? Isso. Marcinha. Uma coisa que a gente fazia muito, quando eu passei para a igreja de Santo Afonso, a gente ia na casa de todo mundo de moto, com um ratinho, e a gente sempre ia tocando isso aqui. Ela é só uma menina, e eu tô dando pelos erros, que eu não sei se eu comentei. Ela é só uma menina, e eu deixando que ela faça o que bem quiser de mim. Se eu queria enlouquecer, essa é a minha chance, é tudo que eu quis. Se eu queria enlouquecer, esse é o romance ideal. Não pedi que ela ficasse, ela sabe que na volta... Ela é só uma menina, e eu deixando que ela faça o que bem quiser de mim. Se eu queria enlouquecer, esse é o romance ideal. Oi, Lili. Marcinha e Canela, já vi Marcinha ali. Marcinha foi a primeira que entrou na sala, Marcinha. Pô, você foi a primeira que eu vi, meu amor. Como é que tá meu amigo Canela aí? Meu irmão Canela, você não é meu amigo, é meu irmão. Não tem como ser diferente. Lili, Marisa, a galera lá. Tranquilo, tô vendo até o Eduardo. O PC tá ali também. Qual é, PC? Marco André Werneck, meu camarada. Mas aí, nessa mesma época, a gente saía por aí tocando essas coisas, e no hobby, tinha uns malucos com umas maquiagens escuras, esquisitas, e eles estavam ficando tocando. E isso é igualzinho pra você tocar um. Não vou tocar nesse não, vou tocar. Deixa eu ver aqui. Ah, eu preciso comprar corda pra aquele violão de nylon. As cordas já estão... Mas lá no Ceral. Olha lá como fica desafinado por causa do frio, cara. Hoje é o primeiro dia do ano em que a gente desligou o aquecedor. Só pra vocês saberem. Hoje tá fazendo 65 graus aqui, Fahrenheit. No inverno faz 30, 20, 18, 0, Fahrenheit. É sinistro, pacas. E eu tô aqui, ó, só tomando um cafezinho. Fala, Flavinha, beleza, meu amor? E aí, Paulete? Eu tô tomando um café e aqui eu fico puto, porque eu adoro ficar tocando violãozinho e fumar um cigarro, mas eu dentro de casa eu não fumo pra fumar. Eu vou lá pra fora. Respeito, né? Mas era assim. Vitão andava a pé e achava que assim Estava mal, estava mal De um ônibus pro outro, aquilo para ele é fim Duro de negar, não Conselho do seu pai, motocicleta é perigoso, Vital Fala, pão sujo É duro de negar, frio, mas isso vai bem mais de mim Mas Vital comprou a moto e passou a ser total Vital e sua moto, mas te uniam feliz Corri e viajava, era sensacional A vida em duas rodas era tudo o que ele sempre quis Vital passou a se sentir total Seus sonhos de metal Vital passou a se sentir total Seus sonhos de metal E a caravana, o amor, então pra lá também se caminhou Ele foi com sua moto, que de carro era baixo astral Não é, Linho? Minha prima já está lá e é por isso que eu também vou A gente tocava isso todo domingo Fala, Andrézão Puts, grila Muito bem-vindo Seu desejo é uma ordem Fala, Marise Olha só, cara Eu fiz um repertório aqui Eu vou tocar uma música antes Depois eu vou tocar o que o meu amigo André ali pediu Mas Eu gostei dessa versão Como é que eu vou dizer isso? Isso é uma música bem rapidinha Música dançante Mas eu ouvi a Zizi Posse gravar uma versão dessa música Muito bonita, muito melodiosa E eu tentei reproduzir Não sei se eu me saí muito bem não Mas é isso aqui Fala, Titina Beijo, querida Bem-vinda Vamos assim Eu quis dizer Você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ai meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome não Me abandone Jamais Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu não vejo seus passos Eu vejo seus erros Não é nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ai meu Deus Era tudo Que eu queria Eu dizia Se o seu nome não Me abandone Jamais Grande Zizia Bastaria né Titiana É Eu me amarro em Ziziposse Ela fez uma gravação Muito linda Isso foi uma coisa assim Essa gravação Não sei Essa gravação me arrebatou Eu fui convidado Pra tocar no casamento De um amigo aqui Nos Estados Unidos Na cidade vizinha Aqui No estado de Nova Iorque Alguns meses E eu toquei essa canção De onda Porque eu estava tocando Só Pink Floyd Em inglês E eu toquei essa canção E eu vi um monte de gente chorando Cara E eles não entendiam porra nenhuma Do que eu estava cantando Estavam chorando Emocionados Eu achei aquilo o máximo Né Vai Andressão Aquele baixolão Que a gente comprou Oi Lidia Lidia Tudo bom? Grande Afrânia Eu tocando isso aqui Eu me lembro muito Dorme Sujo Eu dormo sujo Baltinho Zé Mauro Tocando isso lá na Uruguai Presidente Lidia Zé Mauro Todos os dias Quando acordo Fala Paulo Paulo Téio Não tenho mais O tempo Que passou Mas tenho muito Tempo Temos todo Tempo Do mundo Todos os dias Antes de dormir Lembro e esqueço Como foi o dia Sempre em frente Não temos Tempo a perder Nosso suor Sagrado É bem mais belo É bem mais belo Que esse sangue Amarco E tão sério Selvagem 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 Tão cinza Tão cinza A tempestade Que chega Da cor Dos teus olhos Castanho Então me abraça forte Me diz Me diz mais uma vez Que já estamos Que já estamos Distante De tudo Temos nosso próprio Tempo Temos nosso próprio Tempo Temos nosso próprio Tempo Tempo Não tenho Medo Do escuro Mas deixe As luzes Acesas Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens É, cara Essa música Sempre me emociona Muito É o hino Da minha geração Eu acho Que tudo Que o pessoal Que nasceu Na minha geração Queria dizer E ficou aqui Atravessado A gente não tinha Tanta liberdade Para falar Como as crianças Têm hoje Está dito Nessa canção Né Né Lili Jovens Somos tão jovens Já dizia Aquela banda Jethro To Too young Rock and roll Não Too old Rock and roll Too young To die Né Às vezes Parecia Que de tanto Acreditar Em tudo Que achava Tão certo Teríamos o mundo Inteiro E até um pouco Mais Faríamos floresta E deserto E diamantes De pedaços De pedro Mas percebo Agora Que o teu Sofiso Bem diferente Quase parecendo Te feriu Não queria te ver assim Quero a tua força Como era antes O que tens O que tens É só teu E de nada Vale fugir E não sentir Mais nada As vezes Parecia Que era só Improvisar E o mundo Então Seria um Livro aberto Até chegar Até chegar o dia Em que tentamos Ter demais Vendendo fácil O que não Tinha preço Eu sei É tudo Sem sentido Quero ser Alguém Com quem Conversar Alguém Que depois Não use o que eu Disse Contra mim Nada mais Vai me ferir É que eu já Me acostumei Com a estrada Errada Em que eu Segui Com a minha Própria Lei Tenho Que Fico E tenho Sorte Até Demais Como eu Sei que Tens Também Essa é a música Que eu mais gosto Oi seu Zé Parabéns seu Zé Pela sua longevidade Isso sempre foi um exemplo De honestidade pra mim Pra todos os nossos amigos Que frequentavam a sua casa Sempre respeitamos suas filhas Mesmo Xerém né Casou com ela Não teve jeito Mas a gente Poxa Isso foi uma amizade Que não tem preço Eu tinha Dezoito anos Dezessete anos Eu tenho Cinquenta e três E vocês continuam Meus amigos Eu continuo amigo De vocês Sermos amigos Pra toda a vida Caê Xerém Lilian Marise Rafael Aquele bobão Valtinho Zé Mauro Também Todos vocês Amo vocês Marcelinho Holanda Da mesma época Mas de outra Outra Vertente Né Eu tinha Separado uma música Pra tocar aqui Mas eu não vou tocar não Porque eu não tô afim De tocar essa música não Eu ia ser isso aqui Vê o que vocês querem Não havia um tempo É isso Não havia um tempo Não vou tocar isso não Mas não vou mesmo Como o Valtinho falou ali Duas da manhã Não fiz nada Até agora Sai fora Mais um dia se passou E eu Não posso parar Essa é a hora Fala Luizão Luiz Otávio de Oliveira Medeiro e Carrilho de Albornoz Vou caminhar na cidade Vou ver o luar Rompendo a madrugada Sentir o que a noite tem pra me dar Essa vida é tão igual Tanta gente alocar No mesmo lugar Já não vejo mais sentido Onde a estrada vai me levar Vou caminhar na cidade Vou ver o luar Rompendo a madrugada Sentir o que a noite tem pra me dar Essa música em breve no ar Com Canelinha no saxofone Se prepare Gente eu preparei um roteiro Depois que eu tocar o meu roteiro Eu vou Eu atendo os pedidos Eu comecei a atender Já atendi dois Pediu pra tocar Legião Tava no roteiro Adiantei Já toquei Valtinho pediu pra tocar mais de moto Não tava no roteiro Toquei mais de moto agora A Titina tá pedindo Oswaldo Montenegro O Pauletti também Mas o Pauletti não conta Não Tá maluco Isso aqui é voz e violão Parceira Só sapatinho Benzinho eu ando pirado Rodando de bar em bar Jogando conversa fora Só pra te ver Passando, xingando Me encarando, me enchendo de esperança Me maltratando a visão Girando de mesa em mesa Sorrindo pra qualquer um Fazendo cara de fácil Jogando duro Com coração Você é um gracinha Todo mundo tem um ponto fraco É Você é o meu Por que não? É Você é o meu Por que não? Você é o meu Você é o meu Você é o meu Você é o meu Não Stop Music Músicas sem intervalos musicais e comerciais Eu não sei o que o meu corpo abriga Nessas noites quentes de verão E nem me importam que mil raios partam Qualquer sentido vago de razão Eu ando tão down Eu ando tão down Outra vez vou te trocar Vou te gritar, te rebocar E as paredes do meu quarto Vão assistir comigo a versão nova De uma velha história Lembro, voltinha E quando o sol vier socar minha cara Com certeza você já foi embora Eu ando tão down Eu ando tão down Outra vez vou me esquecer Pois nessas horas pega mal sofrer Da privada Eu vou dar com a minha cara De panaca pintada no espelho E me lembrar sorrindo Que o banheiro é a igreja De todos os bêbados eu ando tão down 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 Cazuza 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 Do show Deixa pra lá Eu nunca toquei essa música Mas eu vi no rádio Antes de ontem Eu achei que valeria a pena Lembrando né galera Caê Voltinha Essa galera toda aí A gente era Garoto Fazia um monte de cagada Na rua Um monte de merda E se divertia Era saudável E hoje a gente tem que cantar Isso aqui Eu não tago mais Nas roupas Eu não encho mais A cara Com a alegria Os anos se passaram Enquanto eu dormia E quem eu queria Bem me esquecia Será que eu falei Que ninguém ouvia Será que eu escutei E ninguém dizia Eu não vou me adaptar Não vou me adaptar Não vou me adaptar Não vou me adaptar Não vou Tenho mais a cara Que eu tinha No espelho No espelho Essa cara Já não é minha Essa foi pra você Prânio Porra Que quando eu me toquei Achei tão estranho A minha barba Estava desse tamanho Será que eu falei Será que eu falei O que ninguém ouvia Será que eu escutei O que ninguém dizia Não vou me adaptar Não vou me adaptar Não vou me adaptar Eu acho essa música Muito legal Muito legal Muito legal Letra e melodia Eu não sou um exemplar Fonte de ditãs Eu gosto de algumas coisas Essa é uma que eu gosto Muito mesmo É, biga A gente ficou careca Puta merda Desculpa os palavrões, galera Sem palavrões Na live não pode palavrão Essa música aqui Especificamente Me faz lembrar Rita Linhares Caldeira Ricardo Ratinho E uma amiga deles Que ele tentou botar Na minha filha Chamava Estela Uma gatinha Magrinha Ela, gente boa Uma gatinha E a gente saiu No Fusca da Rita Pra passear Fomos lá pro Mirante Porque a gente sempre ia pra lá Levar um som Dar uns amassos Às vezes, né E aí rebentou O cabo Do acelerador Do Fusca A gente passou Por fora do carro Eu no banco de trás Olhando pra ela À minha direita E com as mãos Completamente Sem poder chegar A peça Nada aqui Acelerando O Fusca Da Rita Rita, você me dá Filho Há muito tempo Eu ouvi dizer Que o homem vinha Pra nos mostrar Que todo mundo é bom E que ninguém é tão ruim O tempo voa E agora eu sei Que só quiseram me enganar Tem gente boa Que me fez sofrer Tem gente boa Que me faz chorar Me faz chorar Agora eu sei Ih, não sei tocar essa porra não Agora eu sei Posso te contar Eu tinha que ouvir Essas músicas A gente tocar pra vocês Que vergonha Que vergonha Isso não é uma live Isso é um lixo Não, eu não quero tocar Porra essa porra não Muito bem Só pra não perder É, tem muita história Muita história Muita história Daqui a pouco Rola uma no Culele Não é o Culele Não, aquele é um Guita Lele Eu fui muito Com o Jorge Pra Cambuinhas Meu amigo Jorge A gente ia pra Cambuinhas Pescar seri Eu e o Jorge Tadeu Fazer sopa Em Cabo Frio Também Eu não gosto Aquela porra da sopa não Mas eles gostavam Eu acompanhava A parada é nojenta Você pesca com a isca Nojenta, fedorenta Mas aí Eu lembro disso aqui Eu não sei se eu contei pra vocês Eu acho que sim Mas eu vou repetir Quando eu tinha meus oito Nove anos A gente se mudou pra Tijuca Eu vinha de Vista Alegre Ah, de Tlalho Tinha a menor noção Tinha a menor maldade Uma criança completamente inocente Enfim E em frente à casa do meu pai Tinha um botiquinho Assim de duas portinhas Não parecia mais a mercearia Mas era um botiquinho E nesse botiquinho Era o bar do João Eu era criança Não podia entrar Mas como o João Era muito amigo do meu pai Ele botava uma mesinha Na porta do bar Do lado de fora Me servia Coca-Cola E bolinho de aipim Depois cobrava do meu pai Às vezes nem cobrava Me dava de presente Era muito amigo do meu pai Ele administrou Por muito tempo Aquele hotel Do Vale Encantado Lá do UOL da Boa Vista Ele arrendava o restaurante lá Enfim Ele cuidava daquilo de lá É O meu big devia ter Uns três anos Por aí E aí Cara Eu tava dizendo Que eu achei que Eu me mudei pra Tijuca Nesse bar Eu comecei a perceber Que rolava música Toda hora Eu não tocava nada Eu não sabia Não tinha Eu só cantava Eu sempre cantei Desde seis anos Eu sempre cantei Adorava cantar E uma vez Eu vi um cara Tocando um violão E eu fiquei olhando Ele tocar aquele violão E eu fiquei assim Estupefato Maravilhado Como é que alguém Conseguia tocar Daquele jeito Esse cidadão Chama-se João Bosco E levava um som ali João Bosco Paulo Emílio Aldir Blanc Às vezes Não muito Mas sempre Fala aí Fala aí com o Pelo Mas sempre João Bosco Paulo Emílio Aldir Blanc E eu vi Quando eles estavam tocando Isso aqui A primeira vez Saí com uma patroa Pra pescar No canal da barra Um ciris Pra rechear Ciri Como ela encheu De me avisar É o prato predileto Do meu compadre A Nesca Levei a rastão E três pulsais Marizinho Um de cabo Outros dois De julgar Desconsegou da Vésper Pra completar A caixa Se manjar Pirita Que é garantia De ter maré Cheia Choveu De medo Os cana Sua croquete O Anesca O Anesca O Anesca gemeu Dieta de lascar O médico Mandou Que eu coma Tudo O que me dá Até cerveja e cachaça Menos os frutos do mar João Boa João Boa João Boa Foi a minha primeira inspiração Pra aprender a tocar violão Porque ele é Monstruoso Eu acho que se botar ele e o Yamandu Costa Um do lado do outro Eu tenho um infarto Eu já vi um show deles dois juntos E eu vou te falar E aí lá na Sangue de Cristo A gente tinha essa época Era engraçado que o Zé Mauro tentava cantar essa música Ele toca bem, mas ele não tem o menor jeito pra cantar Aí Eu ficava a fazer as vases assim Que saiu a sacanhar a ver ele pra caramba Assim Pois de uma Festa do sol Vida é fazer todo sonho brilhar Ser feliz No teu colo dormir E depois acordar Sendo seu Um colorido brinquedo De papel machê Cois do mar Cois do mar Fecha do sol Vida é fazer todo sonho brinquedo Ser feliz Ser feliz No seu colo dormir E depois acordar Sendo seu Cois do brinquedo Com o brinquedo de papel machê O brinquedo de papel machê O brinquedo de papel machê É tudo de papa é uma cheira Ai, 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 ai Isso é o que eu posso fazer De melhor de João Bosco Porque ele é muito sinistro de tocar Muito sinistro Eu tenho outras músicas ali Separadas pra tocar Mas agora que parece que o pessoal da igreja todo chegou Eu falei que eu tinha uma surpresa pra eles Vou até tirar o meu relógio Que me é de batimento cardíaco Que eu não quero nem saber Ah, ficou todo mundo embolado Pois é Bolem-se Se quem tiver em pé senta Obrigado mãe, te amo A temperatura influencia muito Na afinação Essa é a melhor O Jorge dizia que essa é a melhor música que eu toco Tão, tão Jorge em doçura Jorge Highlander Meu irmão Jorge Porra Tantas aventuras Se acabou frio falasse Puta que pariu Isso antes de casar Lógico Saí a procurar Alguém em algum lugar Onde eu pudesse ter razão Razão para viver Razão para viver Eu não podia amar Continuar assim Continuar assim Vivendo sem saber O que fazer de mim A minha solidão Não suportava Não suportava mais Nem mesmo uma canção Me devolvi a paz Eu me desiludi Pensei Pensei Em desistir Quantas vezes Nenhuma esperança Eu tinha No quarto Então fiquei Chorando Sem saber O amanhã O amanhã Que eu tinha Pra viver E de repente Na parede Eu vi Você abriu Os braços Para mim E alguma coisa Em seu olhar Mudou tudo Dentro de mim E uma alegria A veia Então Encher de paz Meu coração Trazendo um motivo Uma razão Pra nunca mais Ficar assim É difícil tocar isso E não se emocionar Sabe? Vocês sabem O que eu estou falando Vocês sabem O que eu estou falando Quem fez encontros De adolescentes Na sangue de Cristo Sabe o que eu estou falando É muito forte É muito mais forte Que a gente Sério Muito Miguei Pra você Se já nem sei O meu nome Se eu já Não sei Parar Viajar Para mais Eu vejo Mãe A rua Luz Estrada Pó O jipe Amarelo Ainda estou emocionado Ainda estou emocionado Manoel Aldaz Oi Teca Saudades Manoel Aldaz Manoel Aldaz Vamos lá Viajar Viajar Não No ar livre Corpo Corpo Livre Atender Aprender Ou mais Tentar Eu fiz o segundo Junto com o Dorme Sujo Manoel Aldaz Manoel Aldaz Iremos Iremos Tentar Vamos Aprender Vamos lá Isso é um exemplo De que um cara Pode fazer Qualquer Música De qualquer Jeito O Fernando Brandt Tinha um Jeep Um Land Rover 51 Uma Marcelinha Holanda Conhece bem Essa história Um dia Eles resolveram Sair lá Pelas Montanhas Minas Gerais Para Meditar E Saíram Passearam Voltaram O Jeep Não tinha chave Então ele tirava O volante E botava Embaixo da cama Eles moravam No alto De uma ladeirazinha Assim A ladeira Do quebra-bonda E aí Cara No dia seguinte Eles acordaram Antes que o Valdem Tomaram Uma cana Chegaram lá fora O Land Rover 51 Amarelo Tinha sumido Tava no pé Da ladeira Estatelado Na árvore E aí O Tony Horta Fez a música E o Fernando Brandt Fez essa música Manuel O Audaz Se já nem sei O meu nome Se eu já nem sei Parar Porque ele não parou E deu aquela Para enfim Ele fez essa música Para um Jeep Na cara Impressionante E ele fez uma música Para uma cadelinha Também O Polly deve estar Bom Você sabe Marzinho Essa música Ele fez Para uma cachorra Uma cadelinha Preta e marrom Velha amiga Eu volto A nossa casa Já não te encontro Alegre Quase humana Corpo pintado De branco e marrom Ao chegar É o nosso território De brincar Almoço aos domingos A velha farra Todos vão inventando Novos segredos Fica a ausência Branca e marrom E uma tristeza No olhar Mas os meninos Voltaram a brincar Como se ainda sentirem A gente já tem A gente já tem quase Quase uma hora De live Galera Tá bombando Mas não vou acabar Agora não Não se preocupem Ainda estou devendo Algumas Completamente desafinado Caraca Com a gente Não foi assim Como ver o mar A primeira vez Que meus olhos Se viram o seu olhar Não Não tive a intenção De me apaixonar Mena distração Que já era Momento de se gostar Quando eu mergulhei No azul Não, cadê? Cadê? Quando eu mergulhei No azul do mar Sabia que era amor Pô E vinha pra ficar É que é diferente Ele tá aqui no violão Daria pra pintar Todo o azul do céu Dava pra encher O universo Da vida que eu quis pra mim Tudo o que eu fiz Foi me confessar Escravo do seu amor E livre para amar Quando eu mergulhei Quando eu mergulhei Fundo nesse olhar Fui dono do mar azul De todo o azul do mar Foi a primeira vez Foi a primeira vez Que eu vi o mar Daria pra beber Todo o azul do mar Todo azul do mar Foi quando eu mergulhei No azul do mar Onda azul Todo azul do mar Estrumentinho legalzinho Eu gosto Eu vou tocar uma agora Não sei se minha voz vai aguentar não Mas vamos lá Eu separei porque eu queria tocar Então, continuando Essa é linda, né, Marcelão? Você vai gostar dessa agora também Nessas andanças todas Eu fiz um monte de viagens Pelo Brasil aí Afora Desaventureiro Com Zé Mauro Com Jorge Fernando Meu amigo Trabalhava comigo No Banco Nacional Enfim Eu vivia viajando Ribeirão Preto Muito Por causa de mar Você morava lá Bahia Distrito Federal Enfim Eu viajava muito Então, eu fui muito pra Minas Eu tive o prazer De conhecer uma cidadezinha Muito pequenininha Chamada São Vicente de Minas E eu caí nas negras De chegar na cidade Me apaixonar por uma menina Uma gatinha Que ninguém pegava Ninguém namorava E aí eu descobri Que ela era grandona Linda Mas era muito novinha E eu passei Aquela viagem inteira Sem pegar ninguém Porque eu tava apaixonado Voltei lá outras vezes E normal Arrumei namorada Faz parte Mas eu me lembro Daquela viagem Eu lembro dessa música Pra ela Eu também era novinho Tinha 18 Você me faz descobrir O dom de iluminar Tudo que força em ti Deve durar De tanta luz Descobrir Aprender Conhecer Sim, princesa Sou o que vai chegar Na chuva da montanha Na chuva da montanha Isso aí Sim, princesa Sou o que vai chegar Na chuva da montanha Vem se molhar Sempre, pra sempre Só o seu querer Estrela sentiu a ti Vem me valer Vale dizer que sim Vale chorar De tanto som explodir Descobrir, conhecer, revelar Sim, princesa Só quem vem pede Me faz arder em brasas Vem me acende Chama, me chama Sol, por seu querer Estrela sentiu a ti Vem me falar Eu adoro essa música, gente Agora, Copelo Você não queria uma música Lembrar essa nossa época Todo mundo, caramba, né? Eu odiava essa música Porque todo mundo pedia pra tocar Da janela lateral Do quarto de dormir Vejo uma igreja Um sinal de glória Vejo um muro branco E num voo o pássaro Vejo uma grade De um velho sinal Mensageiro natural De coisas naturais Da rolojão Quando eu falava Nessas flores móvidas Quando eu falava Nesses homens sólidos Quando eu falava Nesse temporal Você não escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Que eu apenas era Cavaleiro marginal Lavado em verão Cavaleiro negro Que viveu mistérios Cavaleiro e senhal De casa em alabore Sem querer descanso Nem dominical Vocês tocavam muito Sabe quem me lembra isso? Vocês me lembram o índio Tentando tocar isso lá no hobby Caraca Jamais vou esquecer Do índio tocando isso Cara Gente Já tem uma hora de live Eu vou fazer as duas saideiras Tá bom? Espanhola não Big espanhola não Toco não Não gosto não Já gostei muito Não gosto mais não Galera do EAC Tocque É o que eu quero dizer Que é o risco Estamos para lá, aqui reunidos Todos para lá, no mesmo sentido O sentido que nos dá a vida A vida que nos dá a luz Estamos todos juntos Obrigado, Cristo Jesus Sempre, Parauá, que você estiver Muito bem, disse Parauá Sozinho, Parauá Em um lugar qualquer Buscando a paz perdida Que você não queria perder Lembre-se de uma coisa Que nós amamos vocês Venha, Parauá Se você quiser Cantando lembrar, gente Vamos para lá Onde você estiver Salve, salve, amigo encontrista Salve, salve, amigo encontrista Salve, salve, amigo encontrista Todo mundo chorando Eu também, cara Porra Obrigado, Senhor Porque és meu amigo Porque sempre contigo Eu posso contar O perfume das flores Na harmonia das flores E no mar que murmura O seu nome a cantar Escondido dos tais No verde da floresta Nas aves em festa No sol a brilhar No sol a brilhar Na sombra que abriga A brisa amiga Na fonte que corre Ligeira a cantar Chuá 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 É isso, galera Sexta-feira que vem tem mais Eu prometi uma hora de live A gente já fez uma hora e dez Estou feliz da vida De ver vocês aí Muito legal Tocar essas músicas de lap Na nossa época de igreja Um pouquinho de acalento No nosso coração Né? A gente está precisando Sexta-feira quem mais Durante a semana Eu faço uma chamada E vou preparar Um repertório novo Que eu estou ficando Sem repertório Até parece Valeu, galera Fiquem com Deus Estou vendo os comentários aqui Valtinho Paulo César Mônica Gonçalves Muito obrigado Mônica E muito feliz Com sua presença também Teca Marise Uma saideirazinha Rapidinho Se eu deixei a porta aberta Do meu coração Você pode entrar Sem me avisar Mas só entenda Já não é fácil me achar As letrinhas estão subindo Me perdi Me perdi na tempestade Da desilusão O que eu quis sofrer Apenas senti Sem ter você Mudou de vez a direção Só sei que você Faz tanta falta Só penso em como poderia ter Mas sei que o meu desejo é Relativo em poder Amar demais Amar demais Você Venham Se eu encontrar Palavras Que possam fazer Resumo de mim Tudo que sempre quis te dizer Talvez eu mande um e-mail Pra você Mônica Pinheiro Muito obrigado Pela sua presença Beijos Aqui Grupo Music Lovers E lá no Youtube Canal do Marcelo Ieda Abraço Até a semana que vem Ih, não fecha não